Exclusivo, um pedido de justiça. Caso João Manuel completa um mês e ninguém foi preso. João, de 16 anos, foi assaltado e morto perto de casa em Samambaia. Dois menores são suspeitos do crime. A família não se conforma e pede agilidade na investigação. A reportagem é de Jéssica Nascimento. Boa noite, pai. Eu estou mandando essa mensagem agora para o senhor dormir bem. Eu vi ele nascer e vi ele morrer. Eu registrei o meu filho e vi o atestado de óbito dele. Então, do começo ao fim, fui. Adore. Uma família destruída pela violência. Há um mês, o pai de João Manuel Queiroz precisa conviver com o vazio, com a saudade diária do filho que foi morto com apenas 16 anos. Eu fazia mamadeira, eu cuidava dele, dava banho, eu cuidava dele, cuidei dele, ele era grudado comigo, né? E aí, tiraram a vida do meu filho aí, por causa de um celular que nem levaram ainda, só de maldade. João era o mais velho dos quatro irmãos. Morava na quadra 127 de Samambaia Sul e cursava o segundo ano do ensino médio. Era carinhoso, cheio de amigos e sonhava em trabalhar com robótica. Eu querendo que ele fosse policial, né? Fosse para trabalhar na federal, um juiz ou alguma coisa desse tipo. Mas o sonho dele era trabalhar com robótica, com informática, ele queria fazer... Tudo que era envolvido com tecnologia, ele queria estar no meio. Era um menino muito inteligente. Mas os sonhos do adolescente terminaram de uma forma brutal, covarde. Tudo parecia normal naquele dia, 23 de maio. João saiu do curso e pegou um ônibus para casa. Desceu aqui e caminhava para onde ele morava. Só que no meio do caminho, ele foi abordado por dois homens. Segundo testemunhas, dois adolescentes, que logo anunciaram o assalto e pediram telefone celular. O pai de João e também a mochila. Mas antes deles fugirem, eles atacaram um adolescente com a facada na altura do peito. E foram embora. Como o crime aconteceu neste ponto onde nós estamos, a poucos metros da casa onde a família mora, o pai de João percebeu uma movimentação diferente. Correu para cá e aqui encontrou uma cena que nenhum pai ou mãe, nem nos piores pesadelos, imagina viver. O João estava aqui deitado, ferido, em volta muitas pessoas e o pai desesperado, desesperado, querendo salvar a vida do filho, pegou o adolescente, colocou dentro do carro e dirigiu até a UPA da cidade, buscando atendimento. Só que infelizmente não teve jeito. João morreu aos 16 anos de idade por conta de um roubo. E os criminosos fugiram e deixaram o celular aqui. Uma vida por conta de um aparelho eletrônico. Além da dor de ter perdido um filho assassinado aos 16 anos, o pai precisa também conviver com o sentimento de injustiça. É que até o momento, quase 30 dias após o crime, ninguém foi preso. Algumas pessoas falam aqui, são dois menores de idade, certo? Que fizeram isso. Só que a gente sabe hoje, se a gente não tiver com a imprensa ou qualquer outro meio de comunicação que seja forte para ajudar a gente a prender esses meninos, eles são soltos. Eu sei que hoje as nossas leis são muito outropassadas, elas são antigas, elas têm que ser mudadas. Hoje, se o meu filho de 16 anos pode morrer, por que um adolescente que matou o meu filho de 16 anos não pode ficar preso 30, 40 anos? Porque aqui no Brasil a gente não tem perpétua, mas por que não pode cumprir a pena de um adulto? Por que ele pode cometer o crime que um adulto comete e ele não pode ser preso igual a um adulto? O caso é tratado pela 32ª Delegacia de Polícia em Samambaia, como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Enquanto a justiça não é feita, o pai tenta se apegar às memórias, as fotos, os áudios, uma saudade sem fim, que vai durar a vida inteira. Meu menino era meu amigo aqui dentro, a gente brincava, a gente ria. Peguei no colo e levaram ele. E o pior de tudo é que, sendo menor de idade, não vai dar nada. Não vai dar em nada. Porque a gente só tem pessoas que não ligam pra ninguém que mora aqui pra baixo. Ninguém que mora na periferia tem valor. Meu filho vai ser só mais um. Um adolescente desses de 16 anos tinha que cumprir 30 anos. Porque o meu filho vai passar o resto da vida enterrado. O resto da vida não, né? A vida dele se foi, né? Mas o meu filho tá enterrado. Eu vou visitar ele toda semana. Pra conversar. Só que eu não... Só que eu não escuto mais a voz dele. E esses meninos só vão passar 3 anos, no máximo, presos. No máximo, 3 anos. E vão sair pra cometer outros crimes. E isso é se não sair antes. A justiça, diz que a justiça, ela é vendada. Mas a justiça, ela é cega de verdade. Ela não serve pra quem mora na periferia, não. Você pai, você mãe que tá assistindo nossa cidade agora sabe muito bem o que eu vou dizer agora. Nós de fora, nós não conseguimos dimensionar a dor de um pai, de uma família que perde um filho de 16 anos de idade. Um futuro enorme pela frente, o João. Voltando de um curso, fazendo o percurso que ele sempre fazia. Chegando pertinho de casa, em Samambaia. É surpreendido, segundo testemunhas, por dois menores. Esses dois menores atacam o João por conta de um celular. Depois do ataque, no susto, tudo que tinha acontecido ali, ferindo o João com a facada na altura do peito, eles fogem e largam pra trás o objetivo deles, que era o celular. É uma dor que eu volto a dizer, não dá pra dimensionar quem tá do lado de fora. Menores, 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 sempre eles, é o que eu digo aqui há 18 anos na Record TV Brasília. Eles sabem que nada, quase nada, vai acontecer com eles. A polícia civil investiga o caso e a sociedade continua acompanhando atentamente. e aí Tchau.